Salve, Bete Carvalho. É só se vocês cantarem comigo, tá? Vou botar aqui bem pertinho pra não atrapalhar vocês. Radiomania Vim, tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Especial Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar A lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembro da seresta que um dia eu vi Por onde for quero ser seu pai Verso encantado z Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço o dar Tenho meu amor pra me acompanhar Vim de luz de léguas cantando eu vi Ou não faço tréguas Ou não faço tréguas Ou mesmo assim Onde for quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só uma varela Só uma varecida onde vou chegar Onde for quero ser seu pai Lá, 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 Amor, por onde for, quero ser seu pai, seu pai.